A gente faz tempo que a gente tem contato com a energia dos dragões dourados, faz tempo, né, de consciência crística, faz muito tempo, só que nós fomos colocadas em muitos outros trabalhos, então a gente foi afunilando nisso e seguindo o fluxo do que tinha que ser, né, e com a mãe cósmica é assim, veio, já tá pronto, ela nem prospecta, ela leva um dia só pra fazer isso assim e ela deixa tudo bem esquematizado, aí tudo bem. Aí eu tive uma sintonização que eu fiz e na mesma semana eu fiz numa terça-feira essa sintonização com outras duas pessoas e vieram os dragões dourados. A mãe no mesmo dia, foi num dia de portal que ela fez, ela canalizou, no dia do portal, ela canalizou e a gente não tinha se falado fisicamente sobre isso, e aí ela falou, ah, não sei o que, falei, mãe, a ela, eu tô sentindo que tem alguma coisa aqui. Assim, mas esse processamento de dados, assim, na outra semana já evoluiu, é um retiro, aí, e no mesmo dia, ah, é uma cura, é uma mesa, é um sistema dos dragões de luz. E eu, ok, mas muito minucioso, muito específico. E aí começou a elaboração, e fácil. Começamos a procurar o lugar, e eu fiquei, por conta da experiência que nós temos de locar, né, os lugares, no ano, os mesmos, sempre, sempre estão cheios. Então eu falei, nossa, mãe, acho que nem tem, só tem pro ano que vem, mas aí tudo bem, eu, querendo ser a positiva, aí a mãe, eu sinto que é esse ano, eu falei, então se é esse ano, então vai ser, então a gente vai achar o lugar, né, e um lugar, era pra poucas pessoas, e ela, mas você falou de um outro, que tem mais pessoas, foi, peraí, você falou, existe, eu vou atrás. Só que eu não fui no lugar que eu tinha mostrado pra ela, eu fui parar num outro lugar. E tudo em segundos, o dedinho no celular, tá, 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 um espaço não respondeu, e o outro, que se chama Encanto da Floresta, respondeu, e, hã? É Canto da Floresta. Ah, pra mim aqui tá Encanto, aqui no que eles mandaram, ah, a moça deve ter salvado errado no celular, bonitinha. E aí, e aí, mãe, bom, pegando aqui a linha de raciocínio, né, do que eu tava falando, veio o Canto da Floresta, eles começaram a conversar muito rapidamente, né, conversando com a gente, tinha data, e nós conseguimos fechar, né, aí eu vou deixar o resto pra mãe falar, né, em dezembro, bem no comecinho de dezembro, pra gente fechar o ano aí, com chave de ouro, né, nesses três dias de retiro em Amparo, em São Paulo. Isso. Foi muito interessante mesmo, porque a gente, a princípio, acreditou que seria, tanto quanto complexo encontrarmos rapidamente um espaço, né, que comportasse as pessoas com conforto, né, junto à natureza. E rapidinho a Marise aí, nos dedinhos mágicos dela, encontrou dois lugares, passou pra mim, quando a gente viu, eram os lugares que a gente queria, e um respondeu, o outro não respondeu tão rápido. E o que respondeu rápido tinha disponibilidade, tinha tudo. E o lugar é maravilhoso, né. Eu realmente, Marise, gostaria que o nome fosse Encanto da Floresta, que eu acho muito mais lindo e muito mais significativo. Entretanto, lá tem escrito Canto da Floresta, lá no site dele, né, então eu tive que me contentar com o canto apenas, sem ser o Encanto. Mas as fotos são maravilhosas, as pessoas são ótimas, elas realmente estão disponíveis para nos dar uma experiência mágica, que é tudo que a gente está esperando desse evento, né. A gente vai chegar na sexta-feira, a partir das 17 horas, e logo às 19h30, a gente já vai estar fazendo processos e ativações, porque a gente tem um monte de coisa para fazer, e não tem como a gente adiar, nem ficar enrolando e deixando para outro dia. A gente já vai botar a mão na massa e a gente já vai fazer o nosso primeiro processo, a nossa apresentação com os dragões, que vai ser, assim, muito lindo, até as 21h. E aí a gente retoma no sábado, nesse lugar maravilhoso, nós vamos para a natureza fazer ativações pela manhã, num local chamado Parque Místico. Quer falar um pouquinho, Marise, do Parque Místico? É incrível, porque lá eles, o lugar, ele é todo voltado para isso, para esse tipo de conexão, seja dos nossos chakras, para você fazer essa integração com a natureza, e cada espaço, ele representa um chakra, não é isso, mãe? Lá no Parque Místico, eles têm o labirinto, tem os tótens, tem o templo da lua, o templo do sol, do ar, da terra, do fogo e da água, e a gente vai falar de trenzinho, olha que coisa mais linda, a gente colocou o tempo para a gente se deslocar, para não tomar o tempo do evento. Então, assim, a gente vai ter uma manhã maravilhosa, a gente volta, almoça, depois a gente tem a árvore dos desejos, e a gente tem um evento na cachoeira, não serão obrigados a entrar na água quem não quiser, então, assim, pode ir muito tranquilo, muita vontade, e a gente volta, tem um coffee break, depois a gente tem outras ativações, e a gente janta, e depois a gente tem outras ativações, e essa ativação, no sábado à noite, a gente vai trazer para vocês a mesa dos dragões da luz, que a gente já recebeu, e é, assim, divina, maravilhosa, e ela já está sendo confeccionada. A tudo foi muito bem pensado, a gente tem que agradecer demais, a sustentadora energética também desse trabalho, que a Lena é a filha da Beth, fantástica, ela estava num fluxo de energia recebendo, era download para tudo quanto é lado, tanto ela, quanto a Beth, quanto eu, a cada uma da sua maneira, com a sua forma de fazer as visualizações, e veio toda a estrutura de trabalho, seja de tudo que você vai poder se beneficiar com a mesa, ou seja, de quem você vai aplicar, mas uma estrutura que a gente vai fazer com que vocês vivem em si nessa energia, passo a passo, realizando essas ativações, para você entender como funciona e também transmitir isso para outras pessoas, assim, olhando parece um monte de coisa, mas super fácil de entender, porque vai desde um super renascimento, de um treinamento, de uma educação, até o seu abrir de asas, não é, Beth? Até você voar! No domingo, pela manhã, nós teremos, esse espaço, onde você vai se integrar ao seu fractal, e é onde você vai abrir as suas asas, você vai fazer o seu voo, vai fazer a sua integração, e a gente encerra às 12h30, com um almoço, e o espaço nos recepcionará até às 15h do domingo, então a gente tem, assim, uma agenda muito gostosa, porque os processos, apesar de serem muito intensos e profundos, eles são leves, porque nós estamos lidando com uma hierarquia da luz que é a mais pura leveza, quanto mais sutilizada a hierarquia que a gente está trabalhando, a dimensão que a gente está trabalhando, mais leve e fluido são os processos, então é muito gostoso, muito sutil, muito, eu não sei que palavra usar aqui, posso dizer que vai ser saboroso, já que a gente gosta muito de comida, e a gente saboreia comida, a gente vai saborear esse evento, passo a passo, de forma que nós sairemos completamente transformados, transformados em quem somos, nós vamos descobrir a potencialidade que temos dentro do nosso espectro luminoso, nada mais do que isso. Isso. É lindo. E a fina camada para esse aspecto luminoso nosso está aqui, gente, na verdade já está dentro, já está acionado, só que a gente precisa usar, então nós vamos fazer essas ativações, claro que a gente vai poder desfrutar desse lugar muito bonito, tem várias formas de acomodação no canto da floresta, então a gente vai colocar lá no nosso site, no cerdasestrelas.com.br, vocês vão ter todas as informações, é pertinho, dá uma hora e pouquinho, não é, Bete, daqui de São Paulo até lá, eu fiz o cálculo, mas cada hora dava um horário. Depende do trânsito. Depende do trânsito. Ah, mas vamos falar uma hora, uma hora e vinte, assim, no máximo, daqui de São Paulo até lá, mas a gente sentiu essa necessidade de ser num espaço coberto de verde ali, sabe, com cachoeira gostosa, para a gente também poder desfrutar dessa nossa amizade que cresceu tanto, que o grupo começou a ficar muito grande, as pessoas avançando, se reconhecendo na energia, e vocês vão ver que delícia é sentir a energia dos dragões e estar integrado conscientemente nisso, né, porque muita gente não tem consciência, é divertido, é delicioso, é poderosíssimo e, nossa, vai fazer vocês se sentirem cada vez melhores. Isso eu não tenho dúvidas. Não temos dúvida alguma, porque, assim, todo o processo é...